Ela Chega Ela é cópica, sensual Seu olhar é margão De um corpo escultural E nesse desejo louco Eu quero me prender Sem pressa e sem juízo Eu quero amar você Eu quero ser amante, amigo e bandido Quero te seduzir Falar em seu ouvido Não quero muito tempo Eu só quero tentar Basta só uma noite Pra te conquistar Eu quero ser amante, amigo e bandido Quero te seduzir Falar em seu ouvido Não quero muito tempo Eu só quero tentar Basta só uma noite Pra te conquistar Aô, Bruno, essa mulher tá difícil de conquistar, rapaz Deixa comigo, Barreto Eu vou ser amante dessa bandida Ela chega chegando, pronta pra te tornar Ela sabe ser gostosa, sabe me conquistar Agora na balada eu perco a noção Põe a mão no cabelo e desce até o chão Ela é musa, ela é pobre, gata sensual Seu olhar é marcante, o corpo estrutural E nesse desejo louco eu quero me prender Sem pressa e sem juízo Eu quero amar você Eu quero ser amante, amigo e bandido Quero te seduzir Falar em seu ouvido Não quero muito tempo Eu só quero tentar Basta só uma noite pra te conquistar Eu quero ser amante, amigo e bandido Quero te seduzir Falar em seu ouvido Não quero muito tempo Eu só quero tentar Basta só uma noite pra te conquistar Pra te conquistar